Eu sou oceanógrafo de formação, trabalhava embarcado com pesquisa de petróleo. Por conta da pandemia, o mercado em que eu trabalhava teve um colapso, então muita gente foi mandada embora e eu fui junto ali. Já tinha vontade de empreender, acabei me enveredando por outros lados, empreendendo numa escola de gastronomia, mas acabei vendendo a minha parte para o meu sócio. Depois, quando fui dispensado da empresa, fiquei analisando o mercado, analisando o que eu poderia fazer, alguma coisa que eu sempre me identifiquei. E a bicicleta foi uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno e sempre tive esse vínculo com a bicicleta. Então, falei, por que não, nesse momento ainda que está tendo um crescimento grande no ramo da bicicleta, por que não também enveredar por ali e aprender também? Trabalhando embarcado, a distância não é fácil, você ficar longe de quem você gosta. Queria empreender para poder ficar em casa mesmo, para poder ficar perto da família, principalmente com criança pequena. Adulto ainda, a gente consegue, cada um tem o seu trabalho, a gente entende, mas criança pequena a gente perde muita coisa, ainda mais nessa fase do zero aos dois, que é muito aprendizado, muita coisa nova. Então, eu perdi muita coisa, infelizmente. Ela começou a falar e eu estava embarcado, começou a andar e eu estava embarcado, começou a agatinhar e eu estava embarcado. Então, nesse sentido mudou bastante. Eu fiz um curso, tenho um amigo em Sorocaba que já tem uma bicicletaria, acabei fazendo um curso com ele, fizemos um curso rápido, pedi um estágio para ele, acabei ficando dois meses praticamente dentro da bicicletaria dele, aprendendo bastante coisa com ele e aí fui preparando para montar a minha. Mas como foi um curso muito rápido, eu mesmo sentia a necessidade de aprender um pouco mais, aprender um pouco mais a fundo sobre a mecânica de bike. Então, eu tocando a minha loja, senti bem essa necessidade de aprimorar o conhecimento. Por isso, eu vim buscar o conhecimento aqui na Pactu. Muita coisa mudou, assim, desde o primeiro dia de aula, desde a mecânica básica ali, achei muito interessante porque tinha alguns conceitos que eu não conhecia, então achei muito válido. Desde o primeiro dia de aula, já comecei a implementar na bicicletaria as novas instruções, né? Até mesmo ergonomia, da gente poder trabalhar com uma postura mais correta, né? E detalhes técnicos que não tinha conhecimento, né? De estar nos manuais para entender melhor o funcionamento da bicicleta, os porquês, né? Então, desde o primeiro dia, a gente já começou a implantar aí na bicicletaria esses novos conceitos. Para a gente crescer, tem muita coisa para aprender, né? Acho que é sempre um passinho. É difícil visualizar lá na frente como vai ser, né? Mas eu acho que são pequenos passos que a gente vai dando para ir melhorando, né? Então, acho que o primeiro grande passo foi abrir a bicicletaria, né? Até num momento de pandemia, que é tanta incerteza, né? E num Brasil de incertezas também, né? Então, esse já foi um primeiro passo, né? E agora, buscar sempre uma melhora, digamos que participar do curso da Park Tool. Acho que já levei a bicicletaria para um outro patamar, né? De manutenção e uma oficina especializada. Então, acho que é um segundo passo. Então, a gente vai tendo ideias, vai sempre aprimorando, vai sempre buscando conhecimento. Então, isso acho que vai abrindo muito a cabeça e o futuro a Deus pertence. E a gente vai trabalhando e tentando crescer aos poucos e aprimorando sempre.